Tempo e da noite a sugerir a ONU para o Ministério Justiça. Foram organização não-governamental Timor-Leste, que a Fontil, suger o governo tem que acelerar a ONU lei complementar Sira-Ranesan, lei planeamento territorial, edificação urbana, qualificação na classificação uso solo, o de tudo um governo ato solucionar desastres naturais e o futuro. Diretor Fontil Daniel dos Santos Carmo explica, contendo o Rússio Leine, ato regula a comunidade Sira, o Rússio Leine pertence para o Estado, mas o Rússio Leine é a área de risco para o desastre. Quando a comunidade é afetada e retage tolo, a sociedade civil não crítica o governo, tem que ir à política para a realocação de comunidade afetada Sira, para a fala e fatem-fão não é digno. Então, a culpa é a Estado, A legislação Tolo, ministro de Obras Públicas, apresenta onde eu aconselho o ministro onde discute que foi o primeiro ministro apresenta o projeto de decreto-lei com a alteração da hulub de decreto-lei nº San Lusinhard para o Rio de Janeiro de San Lusinhard, com a orgânica 8º Governo União. Essa alteração é o ministro de Plano Ordenamento Territorial. Carinha dos Santos, Jaimundo Santos, GMN